O município de São Lourenço do Sul é um tradicional produtor de grãos, principalmente de milho. Cerca de 5 mil famílias rurais se dedicam à cultura. Mas a armazenagem de grãos ainda é uma questão delicada para os produtores lourencianos, porque a capacidade estática do município é inferior a 40% do que a produção exige. Para superar isso, a Emater tem desenvolvido na região uma tecnologia de silo secador. Confira! Em São Lourenço do Sul, 25 mil hectares são destinados à produção de milho. Mas nem sempre o mercado absorve essa alta produtividade do município e a umidade característica da região pode favorecer o aparecimento de pragas. Por isso, a Emater desenvolve há cerca de 10 anos no município uma tecnologia própria para garantir a qualidade do produto. A Emater desenvolveu um software para calcular e dimensionar silo, turbina e motor. Então, nós, de posse desse software do município, a gente faz uma visita à propriedade, avalia o local junto com o produtor e dimensiona o silo de acordo com a vontade, a necessidade da propriedade. Então, basicamente, é um silo feito com tijolos, cimento, estrutura de ferro, mar de ferro e barras de ferro para fazer a parte de segurança e uma turbina com motor elétrico para fazer a parte da aeração e a secagem do grão. Na hora de desenvolver o seu projeto, nos procurem que a gente faça, com certeza, um ajuste da melhor forma possível para a respectiva propriedade. Porque cada local tem uma característica diferente. Isso não custa nada. Isso é um trabalho que nós, a Emater, o governo do estado, desenvolve em prol da agricultura familiar. E a procura pelo silo secador é cada vez maior. Um dos fatores que colabora para isso é a super safra de 2017. O Arlei, por exemplo, é um dos 50 produtores que começaram a construir o silo esse ano. A assistência da Emater é nota 10, porque tudo que a gente precisou e projeto e olhar o lugar para a gente fazer o silo, eles indicaram e a assistência é muito boa deles. Encaminhamos o projeto, fizemos a planta, veio o pedreiro, veio o pessoal da Emater indicar o lugar, ver como é que ia ser feito. Até tem um programa do computador da Emater que vê o tamanho que a gente quer e eles calculam mais ou menos quanto de diâmetro tem que ter, quanto de altura e qual o motor, a turbina, para não depois a gente ter o grão lá dentro achando que está tendo um grão de qualidade e por fim estragar, né? A gente não fazendo dentro do padrão, né? E o que que tu espera? Quais são as tuas expectativas? Olha, a expectativa é de daqui para frente produzir e ter um grão de qualidade para a gente poder negociar, ter um preço melhor, ter qualidade. E até no trato de fazer uma ração para os animais, para não dar problema de intoxicação, né? E os resultados são visíveis. Aqui está o milho produzido na propriedade do Ilme e da Clarice. Eles utilizam o silo secador com assistência técnica de Emater há três anos. E a tecnologia reduz a incidência de fungos e conserva a qualidade da produção. Era muito mais difícil, né? Por causa da milho espiga, aí tu tinha de sacar tudo, né? Deixar tudo, depois de sacar de novo, de pegar, era muito mais difícil, né? É um silo secador, né? É, secador. Sim. E aí, antes, o senhor percebeu alguma incidência de fungos ou de bicho que tenha diminuído? Ah, antes, assim, na espiga, se tu não colhia ele bem seco, ele mofava dentro da espiga, né? O grão, né? E assim, né? Assim, tu colhe ele, se tá úmido, tu passa o vento nele, tu sepa ele com o vento, né? Agora ficou cem por cento, a tecnologia do secador ficou, pra mim, ficou cem por cento, né? Se o cara tem ele, né? Sim. E pra, assim, pra tu guardar de outro jeito em espiga, né? Não dá pra guardar. A gente, junto com ele, resolveu melhorar a qualidade, né? Guardar a qualidade. O que é armazenar é guardar a qualidade do milho. Assim, um milho ideal pro consumo, com nada de fungo, nada de ataque de praga, sem micotoxinas e sem fungos que acarretam a perda da qualidade do milho. E aí surgiu, através da Imater, dos engenheiros, do pessoal que usa a TE, né? Da pesquisa, a possibilidade de fazer a instalação desse silo que não consome lenha e é seco o produto, seco com ar frio, sempre resfriado, fazendo assim que o milho mantenha a qualidade de nutrição pro consumo das mais diversas formas, inclusive pro milho que é, que vai pra outros lugares, que é feito a ração, que é feito margarina de milho, quanta coisa faz de milho, inclusive farinha. A gente não pode hoje, 2017, tá perdendo produto por falta de armazenagem. Então, a potencialidade de uma propriedade, além de tudo, não é só de produzir, mas sim de poder armazenar e guardar o produto que ela produziu.